GALO 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 participar do torneio de futebol lá da Olimpíada. E o que você tem de fazer para ganhar essa chance? Eu acho que só quando tiver a oportunidade de aproveitar. Agora, se eu tiver a oportunidade de aproveitar para tentar ser titular, para mostrar o meu trabalho, para quando tiver a convocação poder ser convocado. Mas é um sonho real, né? É um sonho real. Carlos, se as 38 rodadas fossem contra o Cruzeiro, seria melhor? Acho que sim. Os números estão falando muito bem aí. Então, quanto o Cruzeiro, nosso time sabe mais jogar. O Carlos, o clássico ontem foi típico clássico mesmo, sofrido, aquela coisa toda. Você acha que esse um pontinho, mesmo com o mérito de ter tido, o fato do Corinthians ter se distanciado mais do que quando começou a rodada, isso é um pouco frustrante? Não, eles também têm clássico pela frente ainda. Então, acho que não foi um jogo ruim, foi um bom resultado. Nosso time ontem jogamos bem e marcamos super bem. Então, acho que só depende de nós. Considerando todas as possibilidades de escalação que o Levir Cup tem ali na frente, você disputa a vaga, por exemplo, com o Luan, com o Thiago Ribeiro, com o Dátulo, até com o Patrick, que é lateral, está disputando a vaga no ataque também. Como é que você vê essa disputa? É uma disputa muito difícil. Você considera, assim, difícil ter uma chance mesmo de ser titular? É difícil, sim, porque tem grandes jogadores. E aqui no Atlético, nosso elenco, todos os jogadores não é só de uma posição. Onde colocar, nós estamos procurando ajudar o time, ajudar o grupo. Então, onde estiver faltando, há jogador para isso. Carlos, o goleiro Victor vai completar aí na quarta-feira os tantos jogos pelo Atlético. Ele foi aí um dos heróis do Galo ontem, assim como você também. Queria que você falasse um pouquinho do goleiro Victor. Espera também. Ele serve de inspiração também para vocês, essas grandes conquistas que ele tem? Sim. Ele é um herói de todos os torcedores do Atlético. Agora, sempre que eu vou jogar, que ele vem me cumprimentar, eu fico... Chega-me arrepio, porque eu me inspiro muito nele. Que nem ontem, estiveram falando que ele errou. Eu não achei erro. Então, ele sempre salvando o Galo, sempre ajudando o Galo. Então, ele tem crédito para tudo. O Atlético tem uma estrutura muito boa de formação de jogadores. É claro que você tem um talento que você já traz na sua composição genética. Mas o que esse investimento que o clube fez aqui, o que você aprendeu na base? A chutar melhor, a dar um passe melhor? Como é que você evoluiu como pessoa e como jogador aqui na base? Aqui na base, não só de centroavante. Antes eu jogava de ponta, virei centroavante. Me adaptei muito bem. Mas sim, marcar, ler o jogo. E também, um contra um. Carlos, por que você se motiva tanto a jogar contra o Cruzeiro? Ah, por ser clássico e... Hoje eu estou atletico, hoje eu sou um atleticano de sangue. Então, sempre que tem clássico, não precisa ter motivação. Só de ser clássico já motiva muito. Galo, galo!